O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar Sua alma é o bem que nunca envelhecerá O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você O que você fez ou deixou de fazer, não mudou o início, Deus escolheu você Sua raridade não está naquilo que você possui, o que sabes fazer Isso é mistério de Deus com você Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso, mas raro que o ouro pude o fim Se Deus não resistir, Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te fizer cair Eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar Sua alma é o bem que nunca envelhecerá O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você O que você fez ou deixou de fazer, não mudou o início, Deus escolheu você Sua raridade não está naquilo que você possui, o que sabes fazer Isso é mistério de Deus com você E você é o espelho que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso, mas raro que o ouro puro de um fim Se você desistiu, Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te fizer cair E você é o espelho que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer